Vários vejo Leão Hagião 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 Brando do do atras sim do e bravo, dá-lo, se tu hai buflida, hái, hái, Bom dia! Bemadinho, ó! Bemadinho! Quero você? Rebeim! Ainda nada! Oprado! Bemadinho! E aí, E aí, E aí, Verd �inho pra lá, tu need to smell a box de sal. Ei, 학, tve certeza! Suica, tve certeza! Tve certeza é que! Mana sua? Comprou com no texto! Brava tata, brava! Hai! Tuiti, 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 brava tata, tuiti, tuiti, brava! Ești bun, nu? Puc! Lida! Pocela! Bravo! Păi nu! Ești veche, măi! Hai, mai atacă niște părți d-astea mai grele! Hai! Păi d-astea mai grele! Păi dastea mai grele! Păi d-astea 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 mai grele! Căpăi d-astea mai grele! Păi d-astea mai grele! Păi d-astea mai grele! Grand grã. Um grande grã. Ai. Brava. Ai, bem. Brava, bã, 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 ai, ai. Chucur. E aí, aí Lieson. Passa-la. Damal. Prazer,ralba, vel-o do rosto. Rosto, dos leenses, ham. Suicão, suicão! Hai, hai! Hai, mais baga, cã te vai, cã te las! Hai, Marosane, hai! Hai, Marosane, hai! Hai! Var işte, umber escolher! Hai! Hai Marosane, hai! Mani, hai! Hai, vada sebegida! Vada sebegida! Vada sebegida! Hai, hai, hai data! Hai, data, hai! Ai. Ai. Bravo. Não há mais um pouco a surta. Há de vou. Há, há, há. Há mais barbá, que vai se bater. Há aí. O puder para stressar o fator, posed, talvez o puder para, Oi, oi, oi Oi, ae Oi 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 Heinou, hein Oi, oi Oi, bem Oi Não, 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 não. E aí